Já deixa o like, agora eu sei, já tô sentindo, posso sentir que o seu laicão já faz parte de mim Olá, pessoas brilhosas, hein, de malemoletina, bem-vindos e volta, welcome back to meu, o seu, o nosso Tietinho E hoje eu trago uma resenha muito pedida aqui, toda vez que a Eudora lança alguma coisa, enche o meu direct, né Então hoje vamos falar de Nutriolios Poderosos, Eudora, porque você vale so much Eudora ultimamente tá sendo grande destaque aí nas linhas cabelísticas, né, ô gente, o que que é isso? Deus abençoe a Eudora, eu acho que até bem mais que Boticário, que já foi muita surpresa aí, já bombou bastante Eudora, gente, tá chamando muita atenção com composições super interessantes, com propostas muito legais Então, gente, hoje vamos falar de Eudora Nutriolios, então já deixa o laicão, se você estava querendo essa resenha Já deixa o laicão de novo da brilhosidade, eu sei que o seu laicão vai mudar a vida desse canal Então seja bem-vindo e inscreva-se, meu nome é Karol Kiyoko, sou pós-graduada em Tricologia e Cosmética Tô aqui na internet desde 2010 fazendo conteúdos pra te auxiliar e escolher o melhor produto pro seu tipo de cabelo Eudora aqui no canal já tem algumas coisas, então joga aí no Google, pesquisa Eudora Karol Que você vai achar várias resenhas legais E essa resenha hoje é em especial colab com meus amigos Márcia, mulheres do Vando Márcia, mulheres de Vando E meu Miglis, Denis, Miglis, meu Miglis, Denison Diamond Então, muito obrigada, Miglis, por mais essa parceria, tá? E, gente, assim que a cabeça... Hoje eu tô demais, né? Acabar de assistir esse vídeo, vai lá no canal de Denison e de Márcia Pra vocês assistirem, porque o cabelo deles é diferente do meu, né? Denison tem progressiva, Márcia loira descolorida Então é interessante você assistir as resenhas em diferentes tipos de cabelo Pra você entender, né? Como funciona essa linha Como ela vai funcionar pro seu cabelo E se realmente vale aí o investimento Eu quero agradecer também ao pessoal da loja Espaço Glam Que me enviou essa linha Eudora Babadeira aqui Então se não fosse o pessoal da Espaço Glam, loja Espaço Glam Essa resenha não sairia hoje Então, ó, essa linha, gente, tá toda disponível lá na loja Eu vou deixar o link aqui pra tuis Essa linha é com pó E quase caiu aqui É composta por um shampoo maravilhoso Meu Deus do céu Essa linha tem também condicionador Tem máscara de tratamento Aliás, a máscara vem numa embalagem das tradicionais da Eudora, né? E tem um super lançamento de Eudora Aliás, essa linha tem dois super lançamentos, né? Primeiro, que é o Elixir Overnight Que é um tratamento noturno, tá? Então, legal aí, galera, já vai ficar de olho O Elixir Overnight Spa, Carol da Truss Será que é igual? Será que não é? Vamos falar sobre isso E o outro super lançamento é esse óleo bifásico aqui Que, gente, falou que é óleo bifásico Eu só começo a chorar que vocês sabem Que eu tenho uma história de óleo bifásico É aquele da Avon maravilhoso que eu amo É Kerastase Elixir, aquele que é uma bruma que é bifásico, né? E esse aqui é o óleo bifásico multiproteção, né? Ele é bonito Ele tem uma cor meio marronzada aqui embaixo, né? E aqui em cima é lindo, gente Isso é maravilhoso Então, vamos lá Vamos falar aqui o que a Eudora fala dessa linha, né? Ai, é só a caixa, graças a Deus Eu achei que era o óleo Aqui tá falando que a Eudora se age Uniu a força da natureza ao poder da ciência E criou a tecnologia Affinity 4D, né? Que é essa tecnologia Que ela detecta os danos do seu cabelo Então, não somente essa linha Mas como outras da Eudora Também tem essa tecnologia, né? Ela trata a camada mais profunda do fio Mesmo após o enxágue Tecnologia melhor pro seu cabelo todos os dias E o legal dessa tecnologia da Eudora É que se, por exemplo O seu cabelo não está tão danificado Ela não vai acumular tratamento Naquela parte deixando o cabelo pesado Então, isso é super legal Na maioria dos produtos da Eudora Por mais que eles estejam Em uma etapa de nutrição De óleos, né? E pode promover um pouquinho Um pezinho a mais no seu cabelo Ou até reconstrução Eles não vão pesar os fios Então, por isso que a galera Aí ama os tratamentos E tem aí um positivo Um joinha muito grande pra Eudora Por conta dessa tecnologia Isso faz toda a diferença, tá, gente? Que a maioria das pessoas Que tratam cabelo em casa São pessoas que não curtem reconstrução Então, óbvio que tem pessoas e pessoas, né? Inclusive, se você ama reconstrução Deixa aqui embaixo nos comentários Mas não são todas as pessoas Que gostam desse aspecto De cabelo pesado, né? Que a reconstrução traz Então, Eudora Mesmo reconstrutora Ela vai trazer pra você Um resultado mais suave Então, fala aqui Que é uma nutrição Que trata os fios rígidos Super elásticos Tem um complexo De óleos minerais E, gente, tem muito óleo aqui Além das proteínas hidrolisadas Proteína hidrolisada da soja Proteína hidrolisada do milho Tem um monte de óleo Tem óleo de coco Tem um extrato de alecrim Tem óleo de argã Tem óleo de semente de girassol Então, gente É uma linha Que ela é reconstrutora E nutritiva Ao mesmo tempo É super legal Para um cabelo danificado Com certeza, tá? Então, se você tem aí Química, descoloração Progressiva Alisamento Essa linha pra você Ou se você é ondulada, cacheada e crespa Sim, ondulada, cacheada e crespa Pode utilizar essa linha Mesmo que não faça o uso aí De fonte de calor Mesmo que não tenha descoloração, tá? Porque é uma linha Que ela vai nutrir profundamente E pode ser até que você consiga Regular a sua porosidade Com essa linha Então, vamos lá Começando a falar das fragrâncias, tá, gente? A fragrância Ela não é a fragrância tradicional de Eudora Graças a Deus Eu até que depois de muito tempo Eu comecei a curtir Aquela fragrância Das linhas tradicionais de Eudora Mas essa aqui A hora que chegou Que eu abri Eu falei assim, acabou É, com certeza Essa é a minha linha favorita de Eudora Gente Se Denison não fala pra mim Eu nunca ia descobrir Que fragrância é essa Ela é uma fragrância doce Eu sinto Depois que Denison falou, óbvio Mas eu sinto muita canela Eu sinto uma coisa muito doce Eu sinto fruta Eu sinto açúcar Eu sinto baunilha Então, pras formiguinhas de plantão Gente Você não tem ideia Do cheiro dessa linha É uma das linhas mais cheirosas Da Eudora De longe Inclusive, eu mandei mensagem Pro pessoal do Espaço Glam Falei, gente Já tem, gente É um perfume dessa linha aqui Porque se tiver Eu quero um perfume Com esse cheiro Essa é a fragrância Mais gostosa de Eudora Até agora E, gente Desde o shampoo Ela tem esse cheiro maravilhoso E antes de iniciar Com o shampoo Vamos falar desse tratamento aqui Que é o Overnight Que eu acho Que é o primeiro tratamento De Eudora Dessas novas linhas Que é o tratamento noturno Então, isso é super legal Porque a Eudora Pegou essas referências aí De tratamento noturno Que as marcas estão lançando aí E trouxe a versão dela A única coisa chata É que depois de muito Meu celular Depois de muito procurar Pela composição Porque a composição É gigantesca São vários óleos É macadamia É linhaça É mirra É argã É coca É muita coisa nessa fórmula Eu achei lá no finalzinho Escondido Uma isoparafina Então, a embalagem Ela tá um pouco Controversa Porque ela fala Que não tem petrolatos Sem óleo mineral Sem parafina E tem uma isoparafina Tá, Eudora Vamos prestar atenção Nisso aí A isoparafina Ela é diferente Um pouco diferente Da parafina Ela não é aquela parafina pura Ela é uma parafina Um pouco mais refinada Um pouco mais cara Sem odor E que pro cabelo Ela vai criar uma película Então, isso é bem interessante Tá? Mas pra quem pratica low pool A galera não vai curtir Mas o que que eu achei, gente Desse tratamento overnight Eu achei a consistência dele Muito leve Muito assim Fluida mesmo Lembra muito O Night Spa Da Truss Eu vou falar pra vocês Que o Night Spa Da Truss Ele me traz um pouco mais De reconstrução e nutrição Um pouco mais profunda Até porque são Tecnologias diferentes Né, gente O Night Spa Da Truss Ou a cera vegana Da Truss Que é profissional É um produto um pouco mais Concentrado para o uso profissional É diferente de Eudora Que é uma coisa mais acessível Mas lembra muito Tá, gente Lembra quando eu testei Aquele Delcev Que eu falei que eu não curti E tal Esse aqui é simplesmente maravilhoso Como que você faz? Aqui a marca fala Que você aplica No comprimento dos fios úmidos Ou secos Antes aí de você dormir E isso é bem legal Porque ele te dá Essa opção de úmido ou seco Eu gosto de aplicar No cabelo seco Muito difícil dormir Com o cabelo úmido Não é recomendado Inclusive Mas você aplica No seu cabelo Você não enxágua E você deixa agir Durante a noite Então quando você aplica No cabelo Assim como o Night Spa Da Truss Parece que o cabelo Fica um pouco empastado Ai, Carol Fica um pouquinho molhado O cabelo e tal Mas conforme for passando As horas Você vai perceber Que o cabelo absorve muito De manhã O cabelo está praticamente seco E foi isso que aconteceu Eu apliquei E passado assim Uma meia hora Vou mostrar aí pra vocês O cabelo Já tinha absorvido Bastante produto E o cabelo Estava bem brilhoso E aqui ele fala Que ele vai ser absorvido Durante oito horas E ele pode ser usado De uma a duas vezes Por semana Então principalmente As pontas Pra você que tem Uma ponta muito danificada Um cabelo Nossa, descolorido Um cabelo danificado Por quimicalizante É interessante você utilizar O Overnight Ele contém Esses óleos Interessantes Óleo de mirra Argan Amaranto Baobá Que é reconstrutor Girassol nutritivo Monói Macadâmia Bem nutritivo Reconstrutor Também Linhaça E coco Então são óleos nutritivos Reconstrutores Mas as proteínas Mais no caso As proteínas hidrolisadas Então eu gostei muito dele Não é idêntico ao Night Spa Óbvio Por conta da tecnologia Mas ele é muito Muito bom mesmo Então eu curti Bastante Óbvio Ele é um preço Bem mais barato Que o Night Spa E aí passei ele Outro dia de manhã A gente vai lavar Com o shampoo Isso é bem interessante Porque ele é como se fosse um pré-shampoo Ele vai proteger o seu cabelo Ali E eu simplesmente amei A combinação dele Com o segundo passo Que é o shampoo O shampoo Ele é um shampoo Bem perolado E eu vou falar uma coisa Para vocês Assim que eu apliquei ele Eu senti um pouquinho De reconstrução Eu sinto hidratação Eu sinto uma higienização Muito boa com ele Mas eu senti Um pouquinho De reconstrução sim Então vá com calma Com esse shampoo Porque ele pode Em alguns cabelos Não é em todos os cabelos Mas se o seu cabelo Tiver partes danificadas Ele pode promover Essa reconstrução Então não aplica muito shampoo Vai com Um pouco a pouco Ali utilizando Que você já está acostumada Tá gente Porque ele é um shampoo Que ele pode promover Uma reconstrução sim E eu gostei muito dele Não senti que ele Danificou Nem ressecou Meu cabelo Nos testes que eu fiz Desde que ele chegou Então pra mim Ele é hidratante Com um pouquinho Mais de reconstrução Aqui a Eudora fala Que essa linha Não contém petrolatos Não contém corantes Não contém parabenos É livre de testes Em animais E as fragrâncias Tem extração De ingredientes De fontes éticas Tá E eu vou falar Uma coisa pra vocês Tá gente Segura essa informação Do liberado O shampoo Ele contém Um sulfato forte Não é um shampoo Liberado low pool Se você não faz a técnica Não tem problema Em relação a isso Tá Isso aqui É uma informação Pra quem faz a técnica Low pool Mas eu não sinto Em ressecar Nada Resseca nada O meu cabelo Ele é muito Muito bom mesmo Depois disso A gente tem A máscara de tratamento Que é um escândalo Ela é uma manteiga Ela é maravilhosa Ela me lembrou muito Aquela da embalagem Rosinha Que é a Nutri Rosé Ela é uma manteiga Não chega a ser tão manteiga Quanto a Nutri Rosé Mas ela é bem manteiguinha Cadê minha espátula? Cadê? Ela é bem manteiguinha Então aqui na embalagem Você consegue perceber Como que ela é Bem emoliente Uma máscara gostosinha mesmo Na hora que você espalha Na mão Você enluva Ela vai derretendo o cabelo Ela é simplesmente sensacional Eu sou apaixonada Pela etapa de nutrição Então quando eu vi essa linha Tudo que é nutre Eu sou apaixonada Que o meu cabelo derrete Na verdade acho que no geral O cabelo ondulado Cacheado e crespo Gosta muito de nutrição É um cabelo que tende A ser um pouco mais ressecado Por conta da curvatura E eu como sou ondulada Me enquadro Nesse quesito aí O meu cabelo Suga a nutrição Gente Então apliquei Mexa a mexa Enluvei nos fios Deixei a pausa Indicada pela marca De 5 minutos Inclusive a marca Fala que você pode Utilizar de 1 a 2 Vezes por semana No máximo Porque ela é uma máscara Que até promete Recuperar cabelos elásticos Tá bom gente Olha O meu cabelo Não está em estado elástico Eu tenho essas partes Danificadas São as partes coloridas Mas Eu curti muito Eu senti com ela Sim um pouquinho De reconstrução Nas partes mais danificadas Senti muita nutrição Nas partes virgens Resumindo aí Para você Aquilo que eu falei Em relação A tecnologia Que ela vai detectar Ali exatamente Onde está o dano Maravilhosa Não deixou meu cabelo Pesado Em momento nenhum Enxaguei Quando eu enxaguei Meu cabelo Derreteu Sabe aquele efeito Descabelo derretido Maravilhoso Foi esse efeito Que eu tive Agora vou falar uma coisa Para vocês Se você não gosta De cheiro doce Então você sai correndo Dessa linha Porque assim A fragança Ela envolve O shampoo Ela envolve A máscara Quando você vai passar Meu Deus Que cheiro maravilhoso Então eu amei Mas para quem não gosta De cheiro muito doce Então cheiro de canela Açúcar Baunilha Essas coisas Você pode sair Dessa linha Enxaguei o cabelo E achei que ela Condicionou bastante Então assim No meu ver Eu dispensaria O condicionador Nessa linha Como eu ganhei A linha completa Então eu fui lá E testei o condicionador O condicionador Ele tem a mesma Fórmula da máscara Polen Ela é diluída Não é mesmo cebolinha Ele é um pouco Mais diluído E vai deixar O seu cabelo Mais condicionado Também Eu achei até Que a consistência Dos dois É muito parecida Sendo o condicionador Assim um pouquinho Mais fluido Aplica Deixa um tempinho De pausa De um minutinho E depois enxágua Senti sim Uma certa emoliência A mais com o condicionador Mas a máscara Para mim já estava De bom tamanho Então você que vai decidir Tem cabelos Que podem se sentir Um pouco mais pesados Com a máscara E aí depois você condiciona E tem cabelos Que não vão sentir a necessidade Então vai depender De cada cabelo E depois disso A gente tem Uma das grandes estrelas Dessa linha Deixa eu ver a balagem aqui Seis horas e meia depois Que é o óleo finalizador Gente ele é um óleo Bifásico Eu sou apaixonada Por óleos bifásicos E ele fala aqui Que ele é composto Por duas fases A fase de cima Essa transparente aqui Que ela é rica Em óleos nutritivos E a fase de baixo Que é essa Meio marronzinha aqui Vai tratar E proteger os fios A fusão das duas fases Proporciona para o cabelo Duas vezes mais maciez Confere luminosidade radiante Aos fios Proteção térmica Até 230 graus Antipoluição Hidrata profundamente Os cabelos Disciplina Os frizinhos arrepiados Ele tem o óleo de mirra O argam Amaranto Balbar Reconstrutor Muito bom Girassol Monói Macadamia Linhaça E coco São esses ativos Que você encontra na fórmula São ativos nutritivos Reconstrutores E mais as proteínas hidrolisadas Então a forma correta De você usar esse óleo Ele vem bifásico assim É você chacoalhar E aí você aplica No seu cabelo úmido Ou seco Eu apliquei no meu cabelo úmido E eu senti Gente Que ele é um óleo Que pode pesar um pouquinho Sim Então na hora que você aplica Que ele tem uma consistência Até engraçada Parece que ele fica Um pouco gelatinoso E aí você aplica Nos fios Então Se o seu cabelo Pesa com muita facilidade Vá aos poucos Tá gente Use pouco Nosso cheiro vem Meu Deus do céu Use pouco Porque o óleo Ele é muito poderoso Ele consegue selar Muito meu cabelo Acho que deu pra vocês verem aí O resultado né Como que ele acende O meu cabelo Como que ele é simplesmente Sensacional Eu amei esse óleo Mas Como eu disse pra vocês Se o seu cabelo É um cabelo que pesa Com facilidade Tome cuidado Use pouquinho dele E aí depois você seca Seu cabelo aí Com secador Depois você pode usar A chapinha Lembrando sempre De não usar chapinha Com cabelo úmido De óleo Deixa o seu cabelo secar E o que eu tenho Pra falar pra vocês É o seguinte Gente Olha Em relação a cheiro É uma das melhores Fragranças da Eudora O legal é que De longe você sente o cheiro Eu quero esse cheiro Pra minha vida Eu tô simplesmente Apaixonada Por essa fragrância Resultado Eu não senti O meu cabelo Tão soltinho Eu sinto O meu cabelo Desmaiado Sinto muita nutrição Sinto reconstrução Sinto muito brilho No meu fio Também Gente Olha o brilho Olha Ai meu Deus Eudora Olha a sedosidade Eu simplesmente Estou apaixonada Mas eu ainda acho Que no quesito Brilho Brilho máximo A Nutri Rosé Conseguiu acender Muito mais O meu cabelo Carol Cabra Carol Então quer dizer Que a Nutri Olhos Poderosos Não presta Só que presta A Nutri Rosé Não é isso Eu acho que A Nutri Olhos Poderosos Ela é realmente Poderosa É nutrição Com reconstrução A Nutri Rosé Eu sinto Uma nutrição Com hidratação E mais brilho Então são produtos Em etapas Diferentes Mas a Nutri Olhos Poderosos É essa Nutri Mesmo Ela consegue Até dar um pezinho A mais Pro seu cabelo Seu cabelo Assenta O frizz Assenta Não é aquele cabelo Que vai ficar Muito arrepiado Muito leve E é simplesmente Maravilhoso Tá gente O cabelo Não tem o que dizer O cabelo Fica com um toque Sedoso Macio Fica uma coisa Aveludada Fica uma coisa Glamurosa E a fragrância Você joga o cabelo E a fragrância vai Eu acho que eu nunca A fragrância Eudora Que fixou tanto No meu cabelo Assim É demais Gente Olha Eu vou falar pra vocês Pra mim As duas grandes estrelas Dessa linha Foi realmente O Elixir O Elixir O Elixir O Elixir E o óleo Finalizador A máscara É maravilhosa Shampoo Condicionador É muito bom Também Mas Esses dois Aqui Realmente São pra vida Tá São simplesmente Maravilhosos Uma pena Que para os adeptos Aí os melhores Do ano Essa linha Vai ter que entrar Como melhores Porque ela é Simplesmente espetacular Então é isso Se você curtiu esse vídeo Se você tava doido Por essa resenha Já deixa o like Passa lá no canal Do meu amigo Denis Minha amiga Marcia Pra você conferir A resenha deles Depois me conta Se você curtiu Essa linha Se você amou Se eu não gostou Me conta tudo Tá certo Fiquem com Deus Beijo E até o próximo vídeo Tchau Nossa Mandei um beijo Aqui o cheiro Veio no meu nome Meu Deus do céu Que linha maravilhosa